A onda de violência no mundo tem chocado a população em todo o mundo. Ataque em escolas, as guerras no Oriente Médio e também na Europa tem assustado muitas famílias. E como cuidar da saúde mental de crianças que às vezes assistem à televisão e veem esse tipo de violência. Para conversar sobre isso e dar algumas orientações aos pais de como lidar com esse tipo de situação, estamos recebendo aqui a psicóloga infantil Daniele Dourado. Obrigado, Daniele, pela participação aqui no Alep TV Primeira Edição. Você que é especialista em psicologia infantil, como é que você vê esses problemas, essa violência tão extrema que tem afetado o nosso mundo, as pessoas? Então, eu agradeço o convite. E quando você fala de violência, e a gente atrela isso a crianças que estão em desenvolvimento, adolescentes que estão entrando na fase de descobrir como o mundo funciona, de encontrar sua própria identidade, nós realmente precisamos ter muito cuidado. Na forma como a gente passa as informações para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, primeiro que a gente precisa considerar um cérebro que ainda não tem uma capacidade, como nós adultos temos, de elaborar todas as informações. E se nós formos pensar, até para nós adultos é muito difícil ver cenas, ouvir o que a gente ouve, e imaginar que uma criança que neurologicamente não está pronta para receber essas informações, recebendo de qualquer forma, é um cuidado que a gente precisa ter, enquanto adultos de referência, enquanto pais, enquanto educadores. É preferível esconder para as crianças esse tipo de conteúdo? A orientação que eu sempre repasso é, não tem como a gente fugir dessa era toda globalizada, do digital, as crianças elas vão ter acesso, seja em casa, seja na escola, seja com um colega, um vizinho. O importante é que você consiga, numa conversa aberta, mas que leve em consideração a faixa etária daquela criança, ouvir o que ela já sabe sobre o assunto, talvez alguns adultos têm receio de chegar e falar sobre o assunto e impactar a criança. Mais uma estratégia que eu sempre gosto de dar como orientação é, pergunta para essa criança o que ela ouviu falar sobre guerras, o que ela já ouviu falar sobre, o que ela acha sobre as pessoas que fazem maldade, e a partir desse ponto de vista da criança você consegue explorar e você consegue inclusive passar os seus valores e as suas crenças naquela informação. Resumindo, é como se eu dissesse que é muito mais vantajoso você ter uma conversa, um diálogo aberto, para que essas informações cheguem pelos educadores e pela figura de referência do que chegar de qualquer forma. Chegar às vezes numa imagem que a criança assistiu indevidamente, num acesso que ela teve pelo celular, há uma imagem de impacto muito forte. Então, é preciso que haja essa educação primeiro em casa, depois na escola, e daí as nossas crianças estarão bem mais protegidas. O quanto que esse monitoramento parental é importante? Na verdade, a gente precisa entender que essa criança é dependente desse adulto. Então, o cuidado, ele vai desde os cuidados afetivos até esses cuidados de mundo, esses cuidados de informações que as crianças recebem. Então, hoje, a orientação, fiquem atentos à quantidade de tempo, de tela que essas crianças têm acesso a esse conteúdo, não só ao tempo, ao conteúdo que é inserido ali mentalmente naquela criança. Como eu havia dito, às vezes é um conteúdo que elas não estão prontas para terem acesso. E nós somos responsáveis por impedir que esse acesso chegue. Se de alguma forma ele chegar, existem sim as formas de você remediar. Existe a forma de você chegar para essa criança e dizer o que você acha sobre aquilo, e você explorar, tendo em vista que nós precisamos considerar todas as emoções. Então, a criança, quando recebe essa informação, às vezes é uma criança que vai ter um pesadelo à noite, porque sentiu muito medo do que viu, do que ouviu. Às vezes é uma criança que vai ficar triste, porque vai ver como o mundo funciona e como está essa violência. E que o ideal é que essas emoções, elas sejam trabalhadas. É que a gente possa, cada vez mais, enquanto adultos, investir na nossa inteligência emocional, tendo em vista que essas crianças precisam de nós, para que essa inteligência emocional delas também sejam desenvolvidas. Doutora Daniela, a partir de que idade você pode ter essa conversa com a criança? Existe uma faixa etária? Na verdade, existe a forma de você falar. A idade, a informação, ela pode chegar em uma criança bem pequenininha, que talvez seja até pré-verbal, ou que ainda não fale, mas que ela consiga compreender a mensagem que você quer passar. Que existe a comunicação, verbal ou não verbal. Se esse diálogo chega, desde pequenininha a criança já tem como ir aprendendo alguns valores relacionados a não bater, não maltratar os animais. Tudo que, se a gente for pensar, é preventivo a essas notícias que a gente escuta nos dias de hoje. Para que a gente já possa, nessa geração que está chegando, buscar quebrar alguns legados, quebrar alguns rituais ou culturalmente o que não faz bem. É a chance que nós temos de passar para uma próxima geração esse novo olhar para o mundo, um olhar mais de paz, de amor. E são os pequenos detalhes, desde a base da infância. Então, não existe uma data, não existe uma idade. Existe a forma de passar a comunicação para aquela faixa etária. Doutora Daniela, a gente falou até agora sobre a questão de como a criança recebe passivamente esse tipo de notícia. Mas, esse ano, a gente tem acompanhado ataques em escolas, né? Escolas de ensino infantil. É possível como lidar com esse tipo de situação em que a criança, ela já pode sentir um certo medo de ir para a escola justamente por ter passado por esse tipo de situação, que foram os alunos que estudaram nessa escola. Mas, assim, aquela criança que percebe que a escola pode ser um lugar violento. Ótima pergunta, porque quando a gente imagina que o educador, o professor, por exemplo, a diretora de uma escola, uma coordenadora de uma escola, se todos estão juntos pensando em como trazer para essa criança a sensação de estar em um lugar seguro, de um lugar onde o aprendizado dela vai poder atingir o potencial máximo, a orientação que normalmente eu passo para professores ou para a escola em si é, às vezes, tira um tempinho do que seria o tempo de conteúdo de uma disciplina, de uma matemática, de um português e faz uma roda, um círculo com essas crianças para que elas possam ter espaço para dizer o que que naquele ambiente a deixa feliz, a deixa triste, a deixa com medo e que essas emoções sejam exploradas. Porque, quando a gente fala de saúde mental, não tem como atingir a saúde mental sem que as emoções tenham espaço livre. Espaço livre. A criança, ela tem que ter a liberdade de sentir medo, mas ela tem que ter mais ainda um ambiente propício para poder falar sobre o medo. E, na verdade, a gente precisa de um adulto preparado. Então, a ideia é que esses professores, esses coordenadores estejam se atualizando para uma linguagem assertiva, uma linguagem que traga para essa criança a sensação e o direito que ela merece de ter ali um lugar onde ela vai todos os dias se sentir segura e com amplitude para aprender e para explorar o seu potencial máximo. Doutora Daniele Dourado, muito obrigado pela conversa. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.